Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Tabata Porte e começa agora mais um giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo. O Minha Casa Minha Vida passou a ter regras mais duras nos financiamentos de imóveis usados para famílias da faixa 3 do programa, aquelas com renda de R$ 4.400 até R$ 8.000. No início do ano, as famílias do faixa 3 podiam financiar até 80% do imóvel em todo o país. O valor máximo da casa ou apartamento para esse público era de R$ 350 mil. Em abril, o governo fez um ajuste nas regras para imóveis usados e aumentou o valor da entrada para famílias do faixa 3 nas regiões sul e sudeste, a fatia subiu para 20% ou 30%, dependendo da renda familiar. Agora, o governo deve ampliar ainda mais essa exigência para a entrada e ela será válida para todo o país. A medida deve cortar o valor máximo. Vale destacar que os imóveis novos não sofrerão essa alteração de teto no valor. O Minha Casa Minha Vida deve fechar o ano com quase 600 mil financiamentos, um recorde. Esse saldo inclui contratações de imóveis novos e também usados. O programa habitacional é bancado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Nos últimos anos, os contratos envolvendo imóveis usados cresceram muito. Por conta disso, o governo quer conter essa alta com o objetivo de preservar a essência do programa, que é atender aos mais pobres e garantir recursos para a compra de imóveis novos. Com as novas regras, a expectativa é que os imóveis usados possam ficar abaixo de 30% nesse ano e que esse percentual caia ainda mais em 2025, quando as limitações continuarão valendo. E agora mudando de assunto, apesar dos bancos brasileiros serem obrigados a oferecer uma conta corrente gratuita para pessoas físicas, muitos clientes ainda pagam taxas desnecessárias por desconhecimento da lei. Os consumidores que atualmente pagam tarifas por um pacote de serviços bancários podem pedir alteração às suas instituições financeiras, solicitando um pacote mais barato ou simplesmente mudando para os serviços essenciais gratuitos, que são aqueles vinculados a uma conta corrente ou poupança. O Banco Central informou ainda que se o cliente optar por um pacote de serviços, sua contratação deve ser feita por meio de instrumento específico e o cancelamento pode ocorrer a qualquer momento. Além disso, segundo especialistas, os consumidores que nunca foram informados sobre a possibilidade de uma conta gratuita por suas instituições financeiras podem tentar pedir o reembolso de parte das tarifas pagas até o momento junto ao Banco Central. Entre as principais atividades com gratuidade obrigatória estão um cartão com função débito, segunda via do cartão, até quatro saques por mês, até duas transferências de recursos por mês entre contas na própria instituição, dois extratos por mês e realização de consultas mediante o uso da internet. É importante lembrar que as instituições financeiras também não podem cobrar tarifas pelos chamados serviços prioritários e não podem usar o mesmo contrato para abertura de conta e aquisição de pacote de serviços. Serviços prioritários são aqueles referentes a cadastro, conta corrente, conta poupança, operações de crédito, cartão de crédito básico e operação de câmbio relacionada a viagens internacionais. Clientes que desejam pedir estorno de tarifas bancárias já pagas podem solicitar o serviço entrando diretamente em contato com o banco por meio de seus canais de atendimento. E o número de passageiros de ônibus urbanos no Brasil caiu quase que pela metade no período de dez anos. As pessoas trabalham mais em casa, fazem compras via internet ou utilizam o próprio veículo. O setor de transporte público por ônibus vem sofrendo com a crise desde a pandemia da Covid-19. Entretanto, antes disso, as concessionárias já vinham perdendo força e em um período de uma década registraram uma queda de quase 50% no número de passageiros. Para se ter uma ideia, em abril de 2013, os coletivos urbanos foram utilizados cerca de 380 milhões de vezes no mês. No mesmo período, em 2023, dez anos depois, foram contados um pouco mais de 204 milhões de passagens, uma queda de 46%. Os dados fazem parte da edição 2023 e 2024 do anuário produzido pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Para especialistas, dois fatores que motivaram essa queda foram o crescimento do trabalho remoto e das vendas online, o que acabou com a necessidade de locomoção da população. Além disso, o aumento na utilização de veículos individuais, como carros e motos, também colaborou para a perda de passageiros. De acordo com o diretor executivo da Associação, Francisco Cristovan, os dados mostram que a demanda dificilmente retornará aos níveis pré-pandemia, sem a adoção de novas políticas públicas. E agora falando sobre Olimpíadas, a organização dos Jogos cancelou uma prova por causa do nível de sujeira do Rio Sena. E tem mais, um britânico reclamou da qualidade da comida fornecida na Vila Olímpica. O nadador disse que encontrou nada mais, nada menos do que vermes nos alimentos servidos aos competidores. Vamos ver. Em entrevista ao jornal inglês The Eye, Pet afirmou que o serviço oferecido em Paris não é bom o suficiente para o nível no qual os atletas devem performar. Ele, inclusive, recordou o tratamento recebido nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e de Tóquio 2002 e 2020 e os usou como referência. As promessas dos organizadores por uma narrativa de sustentabilidade, que prometia cerca e 60% das refeições sem carne, também não agradou o britânico. A ideia era oferecer ao menos um terço da comida à base de vegetais. A falta de proteína na Vila Olímpica pautou uma série de reclamações por parte dos atletas nesta edição dos Jogos de Paris. A delegação brasileira, por exemplo, buscou uma alternativa e teve um refeitório montado exclusivamente para os atletas do país. O local fica próximo à Vila, em Saint-Ouen-sur-Seine. O cardápio, bife acebolado, linguiça vegana acebolada, tagliatelle, espaguete, arroz crecle, arroz integral, farofa com couve, banana empanada de forno, couve-flor no vapor e abobrinha refogada, além de feijoada e estrogonofe de frango. Esses pratos não agradou todos os paladares. O Rio Sena está novamente no centro das atenções nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta terça-feira, o treino da Maratona Aquática de Familiarização programado para o local foi cancelado. O motivo foi o nível de poluição das águas. As provas estão previstas para os dias 8 e 9 de agosto. Segundo a Organização dos Jogos Olímpicos, serão disputadas conforme o planejado. Os organizadores estudam alternativas para o caso de o Rio Sena não estar disponível. Uma das possibilidades é transferir a prova para o local onde é disputado as provas de canoagem. Os treinos para a disputa do triatlo também não puderam ser realizados em função da contaminação no Rio Sena. A atividade foi adiada duas vezes. A situação ficou preocupante a ponto da prova do triatlo masculino ser adiada. No entanto, as duas atividades foram disputadas. No dia 31 de julho, a equipe da Bélgica não disputou o triatlo misto nos Jogos Olímpicos de Paris. 2024. A desistência belga ocorreu porque uma das atletas da equipe ficou hospitalizada. A atleta foi infectada pela bactéria E. coli, que ocorre através de água ou alimentos contaminados e pode causar problemas estomacais e intestinais. E esta edição fica por aqui. A gente se encontra ao longo da programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti